Olá amigos e seguidores, vídeo dedicado ao participante do grupo Marcineiros no Facebook Vitor Gabriel, ele está querendo saber lá como cortar uma fita de borda, ele não conseguiu comprar uma fita no tamanho que ele precisa e ele quer cortar essa fita de 2, 3 centímetros e eu já tenho, já usa com sistemas antigos de cortar essa fita, tem um vídeo antiguíssimo de, se você precisar cortar por exemplo uma fita mais larga, ele lá não citou a largura que ele tem a fita, mas eu tenho vídeo que você pode cortar aquelas chapas da forma de plástico, que é do tamanho de uma chapa de fórmica, eu já tenho algum vídeo que eu tenho, dou lá uma dica de como cortar, são fracas grandes e se você tem assim um tamanho maior que não consiga cortar dessa maneira que eu mostrarei aqui você, olha aí o link na descrição do vídeo que você será encaminhado aí o vídeo que eu tenho bem antigo sobre isso. Então, o modelo que normalmente eu uso, eu tenho esse gig aqui, esse gabarito que era para, eu uso muito para cortar no esquadro aqui, ele é fácil de fazer, você vai lá na serra em uma das partes, você faz esse rebaixo aí na serra, uma parte é reta e uma parte é cortada, para que? A fita entra aqui dentro. Então, eu usava isso aqui simplesmente para cortar, quando eu filetava alguma coisa na mão, eu pegava a faquinha de cortar, a faquinha de cortar a folha, para, tem vídeo aí mostrando como é que usa isso. E eu tive a necessidade também de cortar algumas fitas, por exemplo, eu tenho uma fita de 35 e eu tenho, quero colar dois MDF de 15. Eu consigo cortar de boa, colar de boa, só que eu precisava cortar a fita e precisava passar cola. Então, eu resolvi esse problema de uma maneira simples, coloquei esse estilete aí, você pode comprar esses refil de estilete nas lojinhas aí que vende ferragens, você vai ter estiletes desse tamanho, você pode usar desse tamanho ou quebrar. Aí, simplesmente, eu peguei meu gabarito, fiz um corte com a serrinha Starrett, bato ele aqui com o martelo e eu tenho na medida que eu usava aqui, aqui está exatamente no meio, então, aqui eu consigo cortar uma fita do tamanho já de 12. E qual a grande vantagem desse daqui? A grande vantagem desse tipo é que eu posso usar meus aplicadores de cola, passo cola, assim que a cola estiver já secando, enquanto ela seca, eu coloco aqui e eu posso puxar a fita. Então, colar em quatro prateleiras, por exemplo, eu pego dois pedaços que dá para as prateleiras, apenas, e em vez de eu cortá-lo no comprimento e separar e passar cola individual, eu passo cola em uma fita só e já, logo após passar cola, eu coloco aqui e puxo. É só esperar ela secar um pouquinho, senão ela vai grudar aqui em cima e é bem rápido de fazer. Você prenda em algum lugar, você pode pôr uma placa embaixo, embaixo aqui, maior e prender com grampo, aqui eu vou prender no meu banco. Então, passou cola no aplicador, a cola secou um pouquinho, você já joga ele aqui dentro, encaixa ele aqui e aí é só com o auxílio de um, eu uso aqui um riscador de forma, você pode também usar uma coisa pontiaguda, pegar aqui e puxar, você puxa e aí é só puxar, ó. Essa fita está estourando porque ela está ressecada. Aí você só puxa, com cola e tudo, ó. Dá para cortar de boa. Acabou de cortar, você já pode ir colando. A única coisa tem que fazer o corte aqui, o corte precisa ser feito tanto no esquadro, tanto esquadro nesse sentido, como esquadro do corte e no esquadro de direção dele, porque se você direcionou errado, a hora que você pôr a fita ela vai sair do lado. Então, usa aí para cortar um arco e serra, ou isso daqui, encosta uma madeira certinha no esquadro, quando você cortar isso aqui, ela vai ficar meio folgada, mas aí depois você bate com o martelo, ele prende de boa. Isso aqui é só tirar, só puxar aqui que ele sai, sai fácil. Então, eu consigo usar de duas formas, esse daqui eu já fiz o encaixe, cortei com isso aqui, aí o que acontece? Ele fica um pouquinho folgado, mas a ideia é direcionar. Aí depois pego aqui, pronto, fica firme, tá? Você pode também, de repente, pegar um pedaço de fita, colocar junto aqui dentro, essa fita não pode ficar na área de corte, porque a fita não vai dar certo, bate ele com... bate a lâmina com a fita, também funciona. Esse aqui eu tenho um para um de 45, esse daqui é um de 30, 35, e você pode também usar, quando eu tenho algum maior, o que eu faço? Tem esse daqui, que é um regulável que eu uso aí para passar cola, em fitas e tamanhos variáveis, vamos supor, se tem uma fita aí que sobrou, esse aqui é daquele de forma e praça, tem esse tamanho, e eu quero aqui com 17 milímetros, por exemplo, tá? Eu já entrei aqui, fiz um corte, alinhado, e eu tenho aqui um espaço, só colocar, põe aqui, corta inclinado, aproveita a inclinação do estilete, e vem aqui, posso batê-lo, e eu tenho como cortar. Deixa eu prender, prender aqui. Aí nesse caso, eu regulo, regulo aqui, tem que cortar uma... É, porque se a fita começar a subir aqui, não fica legal, então você corta um pedacinho de madeira, vem aqui, pode colocar assim, ó, para ficar a fita um pouquinho mais perto dele lá, ó. Aí vem aqui, só prende isso. Você pode prender aqui, ou de repente, uma madeira encostada com um grampinho aqui, ó, e... Aí fazer o trabalho de cortar. Também, você pode passar cola antes e fazer esse trabalho, ó, é bem simples. Aí, ó, olha que facilidade. Você tem uma fita bem galgada, é só pôr a direção correta nisso aqui. Se você pôs a direção errada, vai dar zebra. Mas se você pôs a direção correta, caso você não tenha visto esse gabarito, eu uso para passar cola em fitas que não tem um tamanho determinado. Aqui, entra aqui. E eu consigo... Aí eu passo em qualquer tamanho que eu queira. Vai de... vamos lá, de 10 milímetros até uns 10, 12 centímetros. Jogo cola aqui dentro. Passo. Olha aí na descrição do vídeo que tem onde você vê melhor isso. Bom, pessoal, é isso aí. Se por acaso você quer saber sobre aprender marcenaria, praticamente qualquer assunto, veja aí na descrição do vídeo que eu te encaminho aí para um grupo. Tem grupos em alguns lugares aí. E eu ajudo pessoalmente. E o que eu não consegui ajudar, sempre tem lá meus amigos que adoram ajudar também. Tá? E se você tiver uma dúvida, eu posso fazer um vídeo e dedicá-lo a você, como eu fiz aí para o Vitor Gabriel. Abraço a todos. Abraço a todos.